A gente acompanhou nas últimas semanas vários atos que aconteceram aqui É ato do Julinho, é ato do Costa e Silva, é ato do Potasio Alves E hoje de manhã o ato do Cândido Godói Nós também acompanhamos atos na URGS, atos na PUC, a luta dos rodoviários São vários movimentos que estão aqui hoje unidos Para barrar esse aumento e botar o dedo na cara da prefeitura E nós queremos saber por que tem aumento de 3,5 Cortumagem, padrão, mais um aumento não! Agora a gente tem a passagem mais cara do Brasil, entre as capitais, 3,05 reais E o povo não vai continuar aguentando isso quieto, não vai continuar aguentando isso de forma passiva A gente está aqui no nosso direito de pegar e não aceitar essa passagem abusiva Lembrando que o próprio Tribunal de Contas do Estado Diz que a passagem devia ser no máximo 2,60 Além do mais, o bloco também está lutando em favor dos trabalhadores rodoviários Que estão lutando pelas 6 horas de trabalho e pelo dissídio deles Sua casa não deve estar, luz do alegre vai parar Porque a mandлегraio vão fazer o teu palavra, beleza A gente que tá ajudando o seuозд Sim, assustou as pessoas que estão lutando bem 2,60 Aplausos Aplausos Aplausos